Jeep Daruja e Ciaza tem condições especiais para esse começo de mês. É isso aí, para você que é CNPJ, é oportunidade. Primeira oferta na tela é um Compass Limit Flex 2019 de R$ 148.690, o veículo sai por R$ 114.492. Agora, você que é um Compass Longitude Flex 2019, o veículo custa R$ 131.190, sai no desconto para a CNPJ R$ 104.952, é a oportunidade. Perfeito, pessoa física como eu. Pessoa física, traz seu seu M9 na troca, vou avaliar, supervalorizar seu veículo, R$ 12.000 de bônus na troca, taxa zero e IPVA grátis. Na faixa, vamos falar de Renegade. Toda a linha Renegade 2020 com bônus de R$ 7.000, mais taxa zero, mais IPVA 2019 grátis. Agora, Renegade 1.8 Flex Automática 2020 por R$ 73.990, documentação grátis. Você que é PCD, vem para cá, Banco em Coro grátis. Fechou, me passa o endereço. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1703. Telefone. 3646-9100, Jeep Seaza. Adorei. E aí E aí E aí E aí